Salve, quebrada! Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim contar para vocês sobre as minhas aventuras nos interclasses na faculdade e sobre o dia que eu quase apanhei. Na verdade, os dias, porque foi mais de uma vez que isso aconteceu. Bom, primeiramente, eu espero que ninguém dos outros times esteja assistindo porque se eles tiverem eu vou apanhar. No primeiro dia de aula, inclusive. No final deste vídeo passará quantos inscritos e quantos views nós tínhamos até este exato momento, certo? Para que nós atinjamos... Essa palavra existe, né? Para que nós consigamos atingir nossas duas metas até o final do ano, certo? Pessoal, em nome do meu time do Interclasses eu vim com essa camisa hoje, que é a camiseta do nosso time, que chama Trovão Sem Freio. Sabe vaca? Vaca, animal, vaca. E tem aqueles sininhos? Não tá igual. Vou tirar essas medalhas. Vou tirar meu chapéu de rave. Ô, cortei meu cabelo, ó. Fala aí, o que vocês acharam? Ficou bom esse corte? Fiquei gata. Vou mostrar meu camiseta. Vou tirar mais medalhas. Vou tirar aqui. Quem tem mais tem 10. Aqui, ó. Trovão Sem Freio. 10 e faixa, né moleque? 10 e faixa. Tá ligado, né? Vou até pegar minha faixa aqui de capita. Vou até virar essa camiseta aqui. Vou gravar com ela assim. Bom, pessoal. Começar pelo primeiro semestre. Quando eu tava no primeiro semestre da faculdade, nós decidimos participar do Interclasses de futsal, vôlei e handball. E a final foi contra o outro primeiro. Eu era do primeiro C e as meninas eram do primeiro A. Ou B. I don't remember. But ok. Essa é muito brilhinha, né? Mas enfim. E aí na final do futsal foi o seguinte. Foi 8 a 1 o jogo. Vezes que foi um jogo bem disputado. 8 a 1 pra nós. Eu fiz 5 gols. Tanto que tem uma foto que tá eu, meu time e eu tô assim. Algumas pessoas falam que eu sou mala. Eu não acho. Tipo, às vezes. Não, tipo, eu não... É, eu sou bastante mala. Principalmente jogando. Sou mala mesmo. 10 e faixa. Quem tem mais tem 10. E um dos gols que eu fiz, muito mitamente mita, é um gol que vai passar... Enfim. Nós ganhamos esse jogo e ficou tudo bem. Tipo, as meninas não quiseram treta nem nada. E aí, no dia seguinte foi a final do Rende contra essa mesma sala. Quantas as finais foram contra o primeiro C? O primeiro B? Ah, sei lá. Enfim. Aí, no Rende, a gente tinha uma menina... Caraca, meu vizinho vai quebrar. E aí, Gabriel? Você vai quebrar o teto, véi! Miséria! Aí, tinha uma menina no meu time que ela era muito boa. Muito boa. Que é a Gabi. E o que aconteceu? No dia da final do Rende, ela passou mal e teve que ir embora. Miséria. E eu sou goleira do Rende. Tanto que... Eu nem sei se dá pra vocês verem essas medalhas aqui, mas tem umas medalhas ali. Que são minhas medalhas de Rende. Aí, beleza. Ela passou mal e foi embora. E eu tava no gol. E não tinha barreira. Então, foi tipo uns 15 a 2 pras minas. E tinha uma menina no time delas que jogava muito, que é a Brenda. A mina dava duas batidas na bola e ela tava dentro do meu gol já. Não tinha nem o que eu fazer. Mas, beleza. Segue o jogo. No dia seguinte a gente teve final de vôlei. Deixa eu ver se as medalhas... Se eu não tô mentindo aqui não. Ah, errei moleque. Achei. Aqui ó. Minha medalha de futsal do primeiro semestre de ouro. Minha medalha de prata de Rende. E nossa medalha de ouro, porque a gente também ganhou no vôlei. Gente. Passou. Viramos super friends. E aí a gente montou um time. Trovão sem freio. Que o símbolo tá atrás. Mas tudo bem. E a gente decidiu juntar o semestre. Por exemplo. A gente virou o primeiro semestre. Não o primeiro A, o primeiro C. Aí nós criamos o nosso time. E nos inscrevemos para o Interclasses. Já no segundo semestre. Aí nós fomos para a final do futsal. E nós enfrentamos. Se eu não me engano. O oitavo semestre. E a gente ganhou de 6 a 1. E eu acho que eu fiz uns 3 gols. Inclusive tem um gol no meu Instagram. Que eu fiz um gol de falta. A mina nem viu a bola. Então eu vou entrar no meu Instagram e ver esse gol. Foi bonito. E a gente... A gente ganhou no Rende? Nossa! Foi esse jogo que foi mal disputado? Nossa! Sim! Nossa! Muito sim! Esse jogo foi muito chave. Se eu não me engano... Lembrei. A final do Rende foi contra o sexto semestre. E o que aconteceu? As meninas eram da sala do lado da nossa. A gente era, se eu não me engano, da 15. E as meninas eram da 16. Uma coisa assim. Era uma sala do lado da outra. No Rende elas eram muito folgadas. Muito folgadas. Mas se vocês estiverem assistindo isso, vocês não eram, tá? Vocês eram muito legais. E aí? A Gabi jogou esse jogo. Ela falou assim. Eu vou marcar. Já que ninguém ficou na barreira e a gente tomou um pau no semestre passado. Nesse semestre eu vou ficar pra marcar. Mano! As minas passavam. Ela puxava cabelo. Ela dava cotovelada. Ela dava uma voadora. Ela dava um rodo. Nossa! Foi o melhor jogo da minha vida! Eu acho que a gente ganhou de muito até, acho. Eu não me lembro. E tinha uma mina que ela era muito folgada. Que ela falou que eu xinguei ela. Eu era goleira. E ela ficava do outro lado da quadra. Ela falou que eu xinguei ela. Mas eu não xinguei ela não. Porque eu sou cabona. Eu tenho medo de apanhar. E aí eu não xingaria ninguém porque eu tenho medo de apanhar. Até com raiva eu tenho medo de apanhar e eu não xingo as pessoas. Isso é verdade. Aí, beleza. Fizemos a final do vôlei e a gente perdeu. Tanto que tá aqui, ó. Eu tenho uma medalha. Ô, calma aí. A gente fez final do vôlei. Porque eu não tenho uma medalha de vôlei. Eu só tenho uma medalha de futsal e de handball. Que a gente foi campeona das duas. Ei, vocês estão roubando medalha minha. Ou a gente não jogou vôlei. Não me lembro. Enfim, chegamos ao terceiro semestre que foi o semestre mais emocionante na minha vida. Cara, foi o semestre que a gente era bicampeão no futsal. Aí a gente decidiu fazer umas apostas, né? Aí a gente falou assim. Ah, se a gente não ganhar, eu faço uma tatuagem na bunda. Ah, se a gente não ganhar, eu raspo meu cabelo. A gente perdeu. De 3 a 1. Foi um jogo muito... Mano, eu não sei definir que jogo foi aquele. A gente perdeu no futsal. Pro primeiro semestre. Primeiro. A gente perdeu. A gente tomou um pau, cara. A gente não conseguia tocar na bola. Inclusive, nem fui eu que fiz o gol. Nossa, foi o pior jogo. Eu saí muito bravo. Eu arranquei a braçadeira. Eu tirei a camiseta. Nossa, tava muito, muito pistola. E eu só não chorei. Porque tinha muita gente lá. Não, eu tinha chorado. Eu fiquei muito chateada. Mas beleza. Superamos. Quer dizer, mentira. Eu nunca esperei. Eu nunca vou superar isso. Sério. Foi muito zoada. E as minas eram mal chatas. Elas ficavam... Ficavam me zoando. Mas, ok. Aí, pessoal. A gente fez várias apostas. E a gente perdeu. Portanto, eu vou mostrar pra vocês a minha tatuagem na bunda. Ô, tô zoando. Você é doido? Tô de zoeiras. Não vou mostrar nada, não. Pergunta se alguém ficou careca. Ninguém ficou careca aí. Essas tudo bundou, né? Falaram que ia ficar careca e ninguém ficou careca. A gente vai ter uma revanche e a gente vai ganhar até o oitavo semestre. Debe. Aí, depois do jogo de futsal, nós estávamos indo embora. E como eu disse no vídeo no meu primeiro dia de faculdade, a minha faculdade fica numa ladeira que você vira à esquerda na casa do Bob Esponja, sobe uma ladeira, passa com a sala da Rapunzel, desceu, encontrou Ariel, chegou. Aí, você chega na minha faculdade e tem o portão. Aí, a gente tava lá de boa, conversando com os moleques, né? Eles... É, ganhamos. E eu... Deve. Aí, o que aconteceu? Passaram as meninas do sexto semestre. Aquela que falou que eu tinha xingado ela, né? Doidinha. Aí, os moleques pegaram e começaram a zoar ela. Só que, tava o portão da faculdade e todo mundo pra dentro e eu trouxe ela fora amarrando meu cadarço. Aí, o que aconteceu? A menina, porque eu falei assim... Ah, que que cê falou? Aí, porque eu falei assim... Falei nada não, filha. Aí, ela... Repete, você é mulher. Aí, eu... Mano, eu já falei que eu não falei nada. Cê me xingou e não sei o quê. Aí, eu... Menina, eu não te xinguei, eu já tô cagada de medo que cê tá me cobrando e não xinguei não. Aí, ela... Xingou sim. Cê vai ver. Eu vou te arrebentar. Vamos subir, não sei o quê. Deu tipo... Não, tô de boa aqui, ó. Vai, eu vou te quebrar lá em cima, não sei o quê. Então, mano, vou ligar pra minha mãe vir me buscar, velho. Pelo amor de Deus. Porque eu sou muito cagona, sério. Assim, gente, não me ameaça. Porque eu sou cagona e eu vou fugir. Essa é minha vida, essa é minha história, esse é meu clube. Eu não vou brigar com você. Acho que eu ver. Eu não vou brigar com você. Eu sou cagona. Eu morro de medo de apanhar. Eu morro de medo de machucar meu nariz. Bonitinho. Aí a mina pegou e falou assim. Ah, amanhã no jogo de handball vocês vão ver. Aí eu já me caguei de medo e aí eu já tava pensando na desculpa que eu inventar pra não ir no jogo de handball no outro dia. Porque eu tava cagada de medo, né? Fomos para a final do handball. Contra essa mesma sala. Aí elas decidiram levar a sala inteira pra assistir, né? E eu, mais uma vez, no gol. E a torcida delas ficava atrás do meu gol. Aí aqueles desgraçados ficavam balançando a minha trave, né? E eu não conseguia me concentrar. E elas ficavam me zoando. Porque eu não sei. Porque elas ficavam me zoando. Mas, beleza. O jogo ficou 14 a 14. Os juízes perguntaram. Ah, vocês vão querer 7 metros? Ou vocês vão querer mais 5 minutos? Aí eu peguei e falei assim pra Gabi. Gabi, vamos de 7 metros. Porque no 7 metros eu me garanto. Porque eu sou boa até. Sou boa, sou boa, sou boa, mano. Ela defendeu um monte. Aí, beleza. Ela pegou e falou assim. Ah, eu quero 7 metros. Porque ela era a nossa capita no hand. Aí uma menina do outro time ouviu. Aí ela pegou e falou assim. Ai, vamos pedir mais 5 minutos. Porque nos 7 metros elas vão ganhar. Escolheram 5 minutos. Nossa, fiquei muito brava. Fiquei full pistola. Aí, a menina foi lá e jogou uma bola. E eu fiz uma defesa muito linda. A defesa. Uma pau. Uhul. Aí eu peguei e levantei e fiz assim. Bem, defesa. Aí, aquelas meninas. Aquelas misérias. Viraram pra mim e falaram assim. Ui, tô tremendo de medo. Nossa, nunca vou esquecer. Fiquei muito brava. Aí a torcida começou a falar assim. Ai, a gente tá tremendo de medo. Aí a minha sala. Que o povo de lá já não é gente, né? E eles começaram a tumultuar. Falando que os cara iam perder. Porque aí elas levaram gente e nós também levamos, né? Que é... É isso. Essa é a vida. Aí a gente começou a tumultuar e não sei o que. Final de jogo. 16 a 14 pra gente. Inclusive, tem uma foto minha que eu tô segurando a bola de hand e eu tô fazendo assim. Porque foi assim que elas me zoaram. Daí eu tô assim. Aí a legenda é. Pede mais cinco minutinhos aí. Tá bom, vai gente. Eu sou meio mala mesmo, né? E no outro dia teve a final do vôlei. E aí no vôlei, a gente perdeu. Mas foi mal jogão. Foi dois sete a um. E aí eu salvei uma bola assim, super bola, não sei o que. Aí eu ralei todo o meu cotovelo. E doeu. E por último, no Interclass do terceiro semestre, como vocês podem perceber, eu não peguei as minhas medalhas, né? Porque eu não quis as medalhas de vice. E certamente alguém vai tá pensando. Nossa, mas você não sabe perder. Aí eu te pergunto, problema meu ou é seu? Pessoal, o que eu aprendi com isso e eu quero passar pra vocês. Xinguem as pessoas. Porque elas vão querer te bater até sem você xingar. Tô zoando não xingar não, cê é doido. Tô brincando gente, não xinga não. Mas o que eu levei de aprendizado é que até quando eu não faço nada, eu faço alguma coisa. É sério, não dá pra ser cagona assim. Eu vou ter que começar a enfrentar as pessoas. Porque quando eu não faço nada, elas brigam comigo. Quando eu faço briga comigo, quando eu não faço briga comigo, tudo briga. Então eu não vou fazer nada não. É, não vou fazer. Vou continuar sendo bundona. É isso. Segue o bairro. E esse foi o dia que eu quase apanhei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples, mas eu quis compartilhar com vocês minha indignação porque eu perdi no futsal. E eu fiquei muito chateada. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho que agora tem vídeo novo sempre. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com seus amigos. Compartilha. É muito bom. A gente tá quase chegando nessa meta. Só falta 70 mil views. Nossas metas estarão passando aqui embaixo. Quantos inscritos nós tínhamos até este alguns momentos atrás. E quantos views nós tínhamos até um momento atrás. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Elogiem meu cabelo. Elogiem meu chapéu de rave. 10 de faixa. Fui. Beijo. Tchau. É nóis. Uh!